Gente, tem uma moça ali, crianças, tem que parar na rua. Aí eu vou ver o que é, parece ser uma noiva. Não vai, mãe. Pera aí. Ai, meu Deus. Você vai largar uma noiva aqui no portão, abandonada. Moça. Moça. Ai, meu Deus. Moça. Ô, moça. Eu tô com medo de chegar perto dela. Moça. O que foi, moça? O que foi, moça? Moça, aconteceu alguma coisa que é um copo d'água? É, moça? Tá chorando. Tá chorando.